Em Capelinha, um rapaz de 19 anos, ele foi preso após assaltar uma mercearia no bairro Jardim Aeroporto. A gente tem até as imagens ali, ó. Ó, na hora que tá fechando ele chega, né? A ação criminosa foi registrada por uma câmera de segurança. Você vai me contar sobre isso, Fantônio? E é justamente, Nicomé, aproveitando que a gente já tem as imagens aí, o cidadão, os dois funcionários, as duas pessoas dessa empresa, faziam o fechamento da loja, quando o cidadão, você vê que o pessoal tá enrolando os tapetes aí pra poder guardar, fechar, já tinham fechado uma parte da porta, quando o suspeito chega encapuzado, já rende o funcionário, coloca a faca no pescoço da vítima e aí pede todo o dinheiro que estava no caixa, a senhorita aí fica um pouquinho apavorada, mas consegue entregar o que tinha no caixa e, em seguida, esse cidadão sai do estabelecimento. A funcionária até, o cidadão que, claro, ficou com a faca no pescoço, ficou transtornado. E a moça ainda chegou na porta, ainda, pra poder pedir socorro. A polícia militar foi rapidamente acionada e esse cidadão foi identificado e preso, Nicomé. Ele tem 19 anos. Aí vem aquele detalhe. Ele foi levado para a delegacia. Na delegacia foi ratificada a prisão dele. Ele foi colocado à disposição da justiça, para aquela audiência de custódia. E aí foi feita a avaliação da situação dele. E aí vem aqueles critérios, né? Você, melhor do que eu, sabe falar sobre isso. O cidadão, 19 anos, tem um crime de menor potencial ofensivo, tem residência fixa, mora na cidade, aquela coisa toda. O crime não foi tão violento assim. Resultado, crime afiançável, ele pagou a fiança, já está em liberdade. Mas o que se espera, Nicomé, é que esse cidadão não volte a praticar esse tipo de atitude. E uma última coisa aqui, que você pontuou, Nicomé, é porque esse assalto, esse roubo, esse crime, ele aconteceu no momento de fechamento da loja. E existe uma recomendação da Polícia Militar, dos órgãos de segurança, que os comerciantes e funcionários tenham cuidado durante o fechamento da loja. Volta a imagem aí que você vai ver. Os dois funcionários estavam dentro da loja, com uma parte da porta praticamente fechada. Então, isso deixa a vítima vulnerável. É onde ela facilita. Então, o melhor seria, segundo as autoridades, que um ficasse na porta, o outro na parte de dentro, justamente para evitar esse tipo de situação. Então, a polícia vai fazer aquela visita tranquilizadora pós-crime, a polícia lá de Capelinha, para orientar o comerciante como ele deve proceder no fechamento para evitar esse tipo de situação. E vamos torcer, Nicomé, que esse cidadão agora, que ele pagou a fiança, e que ele vai ficar em liberdade, que ele repense sobre a sua atitude. É, Fantoni, e é curioso a gente falar aqui que o crime não foi violento, porque a lei é estranha. Para considerar a violência, teria que ter o quê ali? Ele teria que ter espaqueado, golpeado, ou com arma de fogo atirada na pessoa? Teria que ter matado alguém? Porque esse tormento psicológico, esse pavor por que passam as vítimas, eles, para mim, já é suficiente para considerar um crime altamente hediondo, né? Mas a gente tem que seguir o que diz a lei, né? É assim que funciona. Obrigado ao Fantoni, peço. Daqui a pouquinho você está de volta aqui, amigo. Então, vamos lá.